O começo é na Madorna. Aê véi, aê, já tá. 100 reais pra você, 100 reais. Tem gente que esquece de Deus, mas não esquece do celular. Tem gente que esquece de si mesmo, mas não esquece do celular. Tem gente que esquece a família, mas não esquece do celular. Tem gente que esquece os amigos, mas não esquece do celular. Tem gente que não carrega mais a Bíblia, só carrega o celular. O pior é aquele que não ora sem o celular. Olha o recado aí, ó. Jesus vai voltar, você vai ficar olhando pro celular. Conferindo mensagem, Facebook, Zap Zap, e a igreja vai voar. Desligue o celular. Desligue o celular e venha adorar. E as palmas! Tem mãe que esquece do filho, mas não esquece o carregador do celular, meu Deus. Deus. Tem filho que esquece da mãe, mas não esquece o fone que eu vi do celular. Tem gente que passa fome, mas põe crédito no celular. Não ri não, gente. Não ri de noite, só olhando pro celular. Tem crente que não carrega mais a Bíblia, só carrega o celular. O pior é aquele que não ora sem o celular. Jesus vai voltar, você vai ficar olhando pro celular. Desligue o celular. Desligue o celular e venha adorar. Desligue o celular e venha adorar. Desligue o celular e venha adorar.